Olá pessoal, tudo bem? A gente tá gravando um minuto institucional bem curto para falar a respeito do espelho de ponto e dizer que o dia 6 de setembro ainda tá em aberto, né? Nós estamos esperando ainda as informações da reitoria, então assim que tivermos novidades a gente comunica para todo mundo. E com relação ao espelho de ponto do restante do mês, a nossa orientação, indicação, né? É que a gente continue colocando as mesmas justificativas que vinha pondo antes, considerando que o Instituto ainda tá elaborando, né? O plano de retorno presencial e que, portanto, ainda não temos condições, né? De fazer todo o trabalho presencial. Então, por conta disso, consideramos que é melhor que se mantenha a mesma prática que tem sido usada até agora aí durante o período da pandemia. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!